A CIDADE NO BRASIL 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 E aí O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Dormiu a parte tá cabeça dessa me Dormiu a parte tá cabeça tá nós Que a gente quer dizer que não teão Eu onde estes eu, eu onde estes eu Que você está enalte Que você está enalte Eu que eu já enalte Acho que você está aqui E aí 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 E aí